Inclusive também o cliente da internet, ele vem muito mais pronto, ele vem sabendo tudo sobre aquele produto e se você for um robô, ele vai falar, não, robô, eu já li, eu já vi na página, já sei o metro quadrado, já sei o que eu quero, eu quero saber se vai reformar, eu quero saber se a qualidade do empreendimento vale a pena, então o cliente ele tá querendo isso mesmo, de fato eu acho que hoje a gente não tira um pedido, a gente vai ter que prestar de fato uma consultoria. E ainda depois pra tentar conseguir indicações, exatamente, e gera, sempre gera, sempre gera, é um online agora, não tem pra onde pedir, quem não tá já tá bem, tem que investir nisso, eu não falo investir, nem cobrar, a gente tem muito conteúdo hoje, muito gratuito na internet, uma coisa que eu ia falar, que eu vou comentar aqui agora, é que os dois vídeos que eu fiz anterior, o pessoal sempre propõe que o corretor precisa sair da zona de funcionamento, tem muita gente acomodada, esperando, sentada no plantão esperando o cliente entrar, e que isso tá acabando. Então você tem que ter outras alternativas, e focar no cliente, gerar conteúdo de qualidade, que eu digo que uma frase pra gente finalizar aqui, seria criar uma presença digital. Criar uma presença digital é o que o evento fala, precisamos criar uma presença digital, exatamente isso. E aí você, dentro disso aí, tinha uma sacada que eu tirei daqui também, você tem que usar todas as formas disponíveis hoje pra criar essa presença. Muita, então a gente tem muito conteúdo, você tem muito conteúdo, todos os palestrantes do Fonomáquia, todos tem muito conteúdo, então acredito que assim, conteúdo não é o problema, não é o problema, o conteúdo tem, a internet tem exatamente pra isso, é se especializar, e usar, sair da zona de conforto, correr atrás, correr atrás, correr atrás, entender muito, obrigado. É pra você que participou desse bate-papo, pute aqui, compartilha, você estrela, segue ela, tá? Segue-se os Dornelis, S-U-S-I-Y. Vou colocar aqui mais. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu, show de bola.